Tantas Palavras Me diz-se adeus no espelho com batom Vai me estrear iluminando Toda esta cidade como um céu de luz rei Seu brilho silencia todo som Às vezes você anda por aí Briga de se entregar Sonha pra não dormir E quase sempre eu penso em te deixar E é só você chegar Pra eu esquecer de mim Acontecer Olho pro céu e vejo como é bom Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Para o céu e vejo como é bom Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Tantas Palavras Tantas Palavras Nosso apartamento Um pedaço de saibon Me diz-se adeus no espelho Vai me estrear iluminando Toda esta cidade como um céu de luz rei Seu brilho silencia todo som Seu brilho silencia todo som Seu brilho silencia todo som E quase sempre eu penso em te deixar Seu brilho silencia todo som Ver as estrelas no espelho silencia todo som Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Pra saibon Pra saibon Pra saibon Pra saibon Provação Pra saibon Pra saibon Pra saibon Pra saibon O que é isso?